O artesão Marco mora no Distrito Federal e vai com a família para Pirinópolis, cidade goiana, localizada a 150 quilômetros de Brasília. Como a região é cercada por matas, ele foi a um poço de saúde da capital federal para se vacinar contra a febre amarela e viajar protegido. Estou viajando para a área de perigo, para conhecer, para fazer turismo, Pirinópolis, La Chapada, então você tem que precaver. Entre julho de 2016 e 14 de janeiro deste ano, foram confirmados 35 casos de febre amarela no Brasil. Os casos ocorreram principalmente na região sudeste e são de residentes de zonas rurais ou de pessoas que tiveram contato com áreas silvestres a trabalho ou ao lazer. A doença é transmitida por um mosquito, acontece em sua maioria no verão e pode ser prevenida com vacina. Além de tomar medidas para evitar a picada do mosquito, uso de repelentes, uso de roupa, a gente tem uma vantagem muito importante na febre amarela que seria a vacina. É uma vacina de vírus vivo atenuado e que tem uma excelente eficácia, então a gente está recomendando realmente que as pessoas se vacinem. A maior parte das pessoas que procuraram este poço de saúde aqui no Distrito Federal vai se vacinar contra a febre amarela. Além do DF, a vacinação faz parte da rotina de outros 20 estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Em 2017, o Ministério da Saúde repassou 45 milhões de doses da vacina ao estado. Este ano, somente em janeiro, já foram enviados 9 milhões de doses. Mas é bom lembrar que quem já recebeu a vacina alguma vez na vida não precisa se vacinar novamente. As pessoas que já têm uma dose da vacina não precisam tomar reforço, é uma dose única e mesmo a pessoa que vai viajar para as áreas que estão com maior risco de transmissão, nesse momento que são São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, elas não precisam tomar reforço de dose. Elas já têm a dose registrada e é importante que elas tenham consigo o cartão de vacina. Agora, quem não foi vacinado e vai viajar ou mora em áreas silvestres ou da mata, precisa seguir a um posto de saúde e tomar a vacina. A nossa orientação é para turistas ou qualquer pessoa que se dirigir a áreas de mata, a áreas silvestres, que eles procurem um posto de vacinação, que eles tomem a vacina e também com o registro. Para conferir imunidade, a vacina leva pelo menos 10 dias. Caso você não seja vacinado contra a febre amarela e sinta febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo, fique com a pele e os olhos amarelados, procure um posto de saúde. Quem for pular o carnaval em áreas urbanas não precisa se preocupar. Nós estamos falando dos festejos urbanos que ocorrem no carnaval e a febre amarela registrada, ela é exclusivamente silvestre. Então, no conurbado urbano onde ocorrem esses festejos, nessa preocupação não há.